A função do psyllium, primeiro, é uma fibra, 100% fibra. Então, é uma fibra excelente para o nosso intestino. Pode colocar em várias preparações que você imaginar. E aí, no caso do bolo, o psyllium, ele ajuda a dar mais maciez e ele vai dar muita fofura para o nosso bolo. Então, eu acho que ele ajuda muito na hora da gente fazer a substituição da farinha de trigo pelas farinhas sem glúten, porque ela dá essa maciez, essa fofura. A gente vê muito essa coisa leve, macia. E fora o teor nutricional dele, que é simplesmente sensacional.